Depois de um churrasco, hoje o domingo tá movimentado, moçada. Olha quem a gente tá se vendo. Palmeiras e Tigres. Primeira etapa do Mundial. Vocês estão torcendo pra quem? Olha lá o Palmeiras. O jogo vai ser bonito. É o jogo da vida da turma, né? Vocês estão torcendo pra quem, turma? Pra quem estão torcendo, hein? Fala aí pra mim. É, turma. Infelizmente não deu pro Palmeiras, né? Esse Mundial. Eu, sinceramente, tava achando que pelo menos ia rolar o jogo, né? Pelo menos a grande final, o Palmeiras ia estar presente. E acho que por ser um time brasileiro representando o nosso Brasil, seria muito importante a gente dar na torcida. Mas parabéns a todas as conquistas do Palmeiras. Um time maço. É, aqui uns dias vai ter Palmeiras e Grêmio. Final da Copa do Brasil. Vai ser um jogão. Aí estarei torcendo violentamente. Mas muito pro Grêmio. E vamos firme, né? É, mas parabéns aí a equipe do Palmeiras por essas conquistas todas. Só espero que não venha a Copa do Brasil. Que venha pro Grêmio. E agora vou assistir NFL. Hoje tem Super Bowl, moçada. Eu lembro muito de uma noite que foi muito especial. A Thaís estava grávida do Teodoro já. A gente foi pra Terkisemkaipos, no Caribe. E na noite de NFL, que também o Tom Brady estava jogando. E foi um jogo inesquecível de virada que ele ganhou. Aqueles jogos malucos. Aqueles jogos incríveis. Que você fala, ih, acabou pra ele. Ele vai lá e, ah, vira. E a gente estava no quarto do hotel. A gente pediu uma pizza. Foi uma noite de pizza. E a Melindinha piquitinha assistindo com a gente na cama. E a Thaís grávida do Teodoro. Foi uma noite inesquecível. E hoje a gente estava revendo as fotos. Pra matar a saudade. Porque realmente foi marcante pra gente esse dia. Vivendo aquele momento tão especial. Vamos assistir.